Iniciaremos neste momento A palestra sobre o Software Almirante Ferramenta de apoio a processos produtivos Com a palestrante Daniela Terezinha de Castro Maia Daniela é bacharel em análise de sistemas Pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná Especialista em métodos para engenharia de software Pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná E atualmente trabalha na gerência de inovação corporativa da CELEPAR Colaborando com a definição do processo de desenvolvimento Com vocês Daniele Boa tarde Pedi desculpa primeiro pela minha voz Que estou super gripada Então vai ficar complicado um pouquinho Eu vou começar passando pela apresentação O Software Almirante Ele tem o objetivo de controlar todo o processo de desenvolvimento O objetivo dele é controlar o nosso processo de desenvolvimento Toda parte de cronograma, planejamento, replanejamento Registro de ocorrências Registro de execução E transmissão das horas executadas para o nosso sistema financeiro Vou começar passando por uns slides Que dão todos os objetivos da ferramenta primeiro E depois a gente vai demonstrar o uso dela no site mesmo Em produção O objetivo então, como eu falei É disponibilizar uma ferramenta de apoio para a gestão dos processos produtivos Definidos pela metodologia CELEPAR Mas ele é configurável Eu posso definir uma versão de metodologia Com descrição de etapas, atividades próprias E configurar no Almirante Para que o uso seja dessas definições Com ele eu posso fazer o registro do planejamento A execução e o controle Com isso eu não tenho que ficar usando aplicativos para gerar cronograma Eu vou estar gerando cronograma via o software Também eu posso fazer o registro da execução O controle de aceitação das tarefas e replanejamentos entre os executores Vantagens da ferramenta É uma ferramenta de apoio ao processo de desenvolvimento com visão integrada Então eu posso passar parte do desenvolvimento para outros setores E controlar isso como se fosse um cronograma único E o benefício indireto é a criação de uma base histórica Para a gente a médio prazo, longo prazo Gerar dados Para poder comparar as soluções e softwares envolvidas E melhorar, refinar os nossos processos de estimativa de esforço Funcionalidades do Almirante Como eu falei, planejamento e replanejamento de atividades De acordo com a prescrição da metodologia atual Mas ele pode ser customizado para novas versões Novas configurações de atividades, etapas e fases Acompanhamento do cronograma Que é o que a gente chama aqui de sala de situação Aceitação e negociação das atividades entre os participantes do projeto Registro de execução Registro de encaminhamento de ocorrências durante a execução das atividades Esse registro de encaminhamento de ocorrências Ele serve tanto para relatar problemas durante a confecção do meu artefato Quanto para resultados de teste Integração Aqui essa integração com o sistema APC que fala É com o nosso sistema de faturamento Mas essa integração não é muito amarrada Ele disponibiliza via web service Todo o registro de acompanhamento Para que o sistema financeiro faça leitura e integração E descrever atividades não planejadas no sistema Por exemplo, eu planejei todo o meu cronograma Mas no meio do percurso do desenvolvimento Sempre acontecem algumas reuniões Ou algumas tarefas que não estavam previstas Eu posso estar executando essas tarefas E registrando posteriormente Também tenho acoplado no almirante A planilha de estimativa Essa planilha de estimativa Ela é hoje Via método da técnica de UCP Use case points Também No futuro acho que ela vai ser alterada Porque nós estamos mudando agora para a FPA Lá no CinePara E provavelmente vai ter uma adequação Disso no software mais tarde Integração com o sistema ECARA Que é o sistema de acompanhamento estratégico de projeto Em que o almirante também se comunica Para poder disponibilizar as informações Do que está acontecendo Da real situação do projeto Da parte de processo de desenvolvimento Planejamento e replanejamento das atividades Sempre que necessário Gerenciamento de requisitos A rastrabilidade dos requisitos Essa rastrabilidade Ela não acontece até o nível do código Mas ela acontece até os artefatos Controle de back-end De casos de uso Isso era muito usado na fábrica de software Que ela tinha o costume de separar A parte de front-end e back-end Dos casos de uso para desenvolvimento Então daí isso também foi possibilitado Na ferramenta Mas não precisa ser usado Se não houver a necessidade A gente tem aqui uma telinha Da sala de situação Eu vou mostrar depois no software mesmo Aqui é só um exemplo Em que você vê A quantidade de projetos por área A quantidade de subprojetos Que cada projeto tem Subprojetos para nós São todas as interações No próximo slide Aqui eu tenho um exemplo Do acompanhamento de projeto Então cada projeto Que eu estou visualizando nessa tela Eu posso ter um acompanhamento detalhado dele Onde eu vejo Desde a descrição do projeto As atividades que estão em atraso Em execução Finalizadas Com quem está a atividade Qual que é o período E posso ver também O status de replanejamento A sala de situação A partir dela Você consegue chegar Nesse acompanhamento de projeto Eu já entro no site A gente vai acompanhar daí por ali Além do acompanhamento Eu tenho a tela de resultado De estimativa Onde eu tenho Os pontos de função Tenho os pontos de função De use case points Tenho quantidade de horas E tenho a distribuição das horas Pelas fases Do processo de desenvolvimento E pelas iterações A rastreabilidade Que eu comentei Que não era nível de código É porque ela acontece Da seguinte maneira Pode passar por aqui Ela O projeto preliminar Que é nosso primeiro artefato Durante a contratação De um projeto Tem o levantamento inicial De requisitos Esses requisitos Ficam mapeados Como serviços De caso de uso Que são Selecionados Para o desenvolvimento A estratégia de desenvolvimento É dividida em iterações Que são os subprojetos E tudo isso é vinculado O requisito Está vinculado ao caso de uso E a iteração Então eu posso ter um caso de uso Que tenha Dez requisitos Metade dele Metade desses requisitos São atendidos Na interação 1 E metade na interação 2 E por fim Tudo isso é interligado Com os artefatos Do desenvolvimento De outras fases Como descrição de teste A parte do modelo De projetos Os diagramas de sequência Fica tudo vinculado Ao caso de uso E a iteração E por consequência Aos requisitos Então a rastreabilidade Não chega ao nível do código Mas chega até As tarefas Até as tarefas Até os artefatos Que gerariam o código Um exemplo da tela De rastreabilidade No almirante Ficaria dessa maneira Então eu tenho lá O subprojeto 1 Data inicial final Tem o caso de uso Pesquisar alunos Ele tem o caso de uso Pesquisar alunos Esse caso de uso Ele está vinculado Ao requisito Viabilizar o planejamento E replanejamento Das atividades de alunos E para eu implementar Esse caso de uso Eu preciso de tarefas Ao longo do processo De envolvimento Ao longo das fases Do meu processo Então eu tenho Tarefa de análise Que tem diagrama De classe de tela Diagrama de sequência E especificação De causa de uso Essas duas tarefas Estão finalizadas Por esses executores Mas eu não tenho ainda Tarefas Para a fase de projeto Construção e transição Então por aqui Eu consigo verificar Que esse requisito Ainda não está atendido Porque ele não passou Por todas as tarefas Que fechariam A sua execução final Controle de ocorrências Então para cada tarefa Que eu estou executando Pode acontecer Uma ocorrência De alguma dúvida Alguma melhoria Algum problema Eu estou fazendo Uma implementação E a minha especificação Está com problema Como que eu corrijo isso Eu posso registrar Uma ocorrência Que vai ser encaminhada Para o meu líder Agendar uma tarefa Para corrigir Para que eu possa Continuar o meu trabalho E também Para testes Para registrar Resultado de testes O planejamento Das tarefas Acontece a partir Dessa tela Que eu já vou demonstrar No software Onde você coloca Qual é a etapa Do processo de desenvolvimento A atividade Se é a tarefa Individual ou de grupo E qual é o produto Da metodologia Qual o artefato Que você está gerando Nessa tarefa Ou se é uma tarefa doc Se ela não está vinculada A nenhum produto De metodologia Também você pode Vincular tarefas Predecessoras Mas essa tela A gente vai ver No software Daqui a pouquinho Então a apresentação Ela é bem curtinha Agora eu vou alternar Para a gente fazer Um exemplo prático No software Vocês querem Vocês que estão na plateia Que se querem Perguntar alguma coisa A primeira parte aqui Eu vou entrar Vou me logar Aqui no Almirante E vou simular Com vocês O planejamento De um projeto Desde o início Desde o seu cadastramento Planejamento inicial Não sei se dá Para eu pedir Para o Maurício Segurar para mim Mais fácil Então aqui inicialmente Inicialmente eu vou Entrar aqui no Gerir projeto Onde eu vou cadastrar Um novo projeto Para a apresentação Eu já tenho Cadastrado um projeto Aqui que eu montei Deixa eu localizar Ele aqui para vocês Eu vou mostrar Como que ele foi cadastrado Esse projetinho Orientado a objetos 1.5 Que é a nossa versão atual A data início A data fim Qual é a área Nossa área Gerência e inovação corporativa Quem é o coordenador E o líder No caso eu coloquei Só o meu usuário O projeto Em que data Foi criado E por quem Uma descrição Que é um projeto Para a apresentação Do certo E qual é a integração E qual é a integração Com o sistema PC e o SIGA Qual é o cronograma Que vai fazer o faturamento Então essa integração É uma integração Um pouquinho Marrada Que a gente tem Com o financeiro Para poder na hora Que passar as horas Ir para o faturamento Com o cliente O histórico Aqui Ele sempre me mostra Qualquer alteração Que eu faça No cadastro inicial Desse projeto Ele vai gerando história Esse projeto Já está criado Mas se fosse criar Ele novamente aqui Era só clicar Na telinha de incluir E preencher Todos os dados Voltar lá Passando o primeiro passo Que é criar o projeto Eu tenho que fazer O planejamento inicial dele O planejamento inicial É a minha fase De contratação De projetos Então eu vou Selecionar O meu projeto A apresentação Aqui E vou fazer O meu cronograma inicial Eu não vou explicar A metodologia E desenvolvimento Da CELEPAR Eu só vou Repular aqui Um pouquinho Para o site Que todas as fases Desculpe Todas as fases Elas estão vinculadas Com essa versão Mas como eu falei Para vocês Ele pode ser configurável O nome das etapas Das fases Das atividades Eu vou pedir Para o Maurício Só um copinho d'água Como eu estou gripada Aqui está Pauta no volto Estou chorando aqui Então esse meu planejamento inicial É a fase É a fase de contratação É a fase de contratação Então na hora Que eu vou planejar O cronograma Eu vou colocar ali A data inicial Do meu projeto E a data de fim Da fase de contratação Que é a minha primeira fase Do processo de desenvolvimento Lá nas telepases Se chama contratação Provavelmente no cérebro Deve ter outra nomenclatura Outra denominação Então vou colocar Que ele vai levar Um período De 10 do 6 A 30 do 6 E o esforço Destinado para essa fase Vai ser aproximadamente De 80 horas Feito isso Eu comecei a gerar O meu cronograma De contratação Então agora Eu vou planejar As minhas atividades O que eu faço Primeiro Nessa primeira fase Do início Do meu processo de desenvolvimento É delimitar O escopo do projeto Eu já tenho O segundo Que está definido Na metodologia 1.5 da CELEPAR Que a etapa Se chama Delimitar o escopo E a atividade É levantar E analisar requisitos Essa tarefa Que eu vou agendar Eu tenho 3 tarefas Disponíveis Para essa etapa Atividade A primeira delas É o projeto preliminar Que é o nosso documento De levantamento Inicial de requisitos Esse projeto preliminar Ele já vem aqui Para eu pré-selecionar Porque ele está Configurado Com essa versão De metodologia Mas se tivesse Algum artefato Que eu quero fazer Na minha fase De contratação Que não é Nenhum produto Da metodologia Eu quero fazer Um diagrama a mais Ou quero fazer Um diagrama de atividades Para explicar O negócio Para o cliente Eu posso Se não está Previsto nos combos Gerar com a tarefa Ad hoc Eu vou escolher Eu vou escolher Aqui o próprio Projeto Ele mesmo Vou dar Um período De execução Para ele Então ele vai ser De 13 A 15 E vou levar Umas 40 horas Vou colocar mais tempo Aqui Senão as datas Não estão batendo A 16 E vou selecionar O meu recurso O que vai fazer Esse projeto Por default Já aparece O meu nome Porque eu sou líder Coordenadora E líder Do projeto Mas eu posso Selecionar Outras pessoas A partir Dessa lupa Onde ele abre Para mim Todas as pessoas Que tem perfil De executor Segundo o nosso Sistema De segurança De executor Para o almirante Então aqui Como a gente está Em produção Eu estou fazendo Um cadastramento Demonstrativo Depois vou ter Que tirar esses dados Aqui são dois funcionários Da Celepar Que tem perfil De executor Do Sentinela Que é o nosso Sistema de segurança Que é o almirante Que utiliza Então eu poderia Estar selecionando O Olívio Para ser o executor Ou eu poderia Deixar eu mesmo Eu vou deixar eu mesmo Porque senão Vou ter que entrar Com o login do Olívio Aqui para poder Registrar a execução Esse projeto Atividade Siga É o link Com o meu cronograma Do meu sistema financeiro Porque as horas Que eu lanço Elas serão Cada segunda-feira O sistema financeiro Vai ler essas horas E vai mandar Para o faturamento Se o sistema For faturável Nesse caso Que se for O sistema interno Ele só manda Para fazer A parte dos custos Mas não vai Para a cobrança Do cliente Aqui eu tenho que Posso pôr Um detalhamento Da tarefa É opcional Mas se você quiser Você pode preencher O detalhamento Por que ele é opcional Porque quando ele está Vinculado ao artefato Da metodologia O executor já vai saber Que o que ele tem que fazer É um projeto preliminar Desse projeto Apresentação Tá Não tenho tarefa Predecessor ainda Porque essa é a primeira Do meu cronograma Quando eu clico em planejar Ele vai dizer que o período Que eu tenho O esforço diário Vai ser maior Que oito horas Eu só vou estar Me alertando aqui Se é realmente Isso que eu quero fazer Eu até vou cancelar E vou colocar um período Maior de datas Aqui Para ele não chiar Aqui ele só está Me dando lembremse Realmente você vai Trabalhar mais do que Oito horas diárias Para fazer isso Quando eu fecho Essa atividade Vejo que apareceu A palavra rascunho No fundo desse meu cronograma O que isso significa? Que eu Como líder do projeto Que estou planejando O cronograma Estou em rascunho De cronograma Então esse recurso executor Não recebeu isso Na área de trabalho dele ainda Ele não está enxergando Essa atividade Até aliás Eu tenho que alterar lá Que eu selecionei O livro aquela hora E acabou ficando Eu e ele E eu quero só Para mim Então vou retirar O livro daqui Agora essa tarefa Está para mim E eu vou planejar Uma segunda tarefa Apesar de ser produção Como eu sabia Que eu tinha que Demonstrar para vocês O livro deixou Uma ceia lá Que você precisasse Usar o usuário dele Então até vou colocar Para ele Para demonstrar Com dois usuários Vou colocar aqui Que no dia 22 No dia 16 Ele vai fazer em paralelo O projeto que ele dá A estimativa Porque eu preciso Da estimativa Para fazer estratégia De desenvolvimento Então o livro Vai levar 10 horas Para fazer a estimativa Do projeto Agora vou selecionar O livro aqui Com isso eu posso Selecionar qualquer Pessoa da Seleciono qualquer Pessoa da empresa Não está restrito A área Minha equipe de projeto Eu vou montando Conforme eu vou precisando Do cronograma aqui Vou planejar Agora tem aqui Daniel e o livro E vou pôr uma outra tarefa Que é para revisão Do projeto preliminar Então vou colocar aqui Isso de risco Não é na limitação Do escopo Na estratégia de desenvolvimento Vamos ver aqui Revisar artefatos Eu estou fazendo Só com alguns Alguns artefatos Só para demonstrar Então agora aqui Eu vou escolher Uma revisão Do projeto preliminar Que vai acontecer Lá no dia 27 No finalzinho Do prazo Vou dizer que Eu vou levar Umas 4 horas Essas horas Eu estou chutando Normalmente A partir dessa fase Em diante Que você já fez A estimativa E para os próximos Cronogramas Das fases de análise Projeto construção Você vai se baseando Na estimativa Essa tarefa Eu vou dizer que É uma tarefa de grupo E vou colocar Para mim E para o Olívio O que significa Essa tarefa de grupo O primeiro Que pegar a tarefa Para confeccionar É que fica sendo O dono da tarefa Dessa forma Eu estou colocando Para os dois A gente tem Duas opções aqui Tarefa individual E tarefa em grupo Se eu quisesse Que tanto o Olívio Quanto a Daniel Fizessem a revisão Do projeto primar Eu deixaria Essa tarefa Como sendo individual E os dois Teriam essa tarefa Para fazer Para trabalhar em conjunto Às vezes no modelo De dados Às vezes no diagrama De classes As duas pessoas Trabalham em conjunto E você vai marcar Como sendo uma tarefa Individual E se agora É uma tarefa Eu coloquei as duas pessoas Mas eu como planejador Para mim não interessa Qual das duas faz Tem a disponibilidade Para fazer O primeiro que tiver Pega Eu vou marcar Que é uma tarefa De grupo Planejar E aqui eu estou Tudo em rascunho Quer dizer O Olívio E a Daniel Não enxergam isso Na área de trabalho deles O que é área de trabalho deles? Essa área aqui Aqui tem pendências Do usuário Não tem nenhuma pendência Para mim Por que não tem? Porque tudo que foi planejado No cronograma Está em rascunho ainda Então eu volto Então eu volto lá Para o planejamento inicial E finalizo Esse planejamento Ele me dá Um alerta Que tem atividades Do processo de desenvolvimento Da metodologia Que eu não Previ no cronograma E pergunta Se eu tenho certeza Que eu quero Finalizar mesmo assim Se eu finalizar Sem essas atividades E quiser voltar atrás Tudo bem Você faz um reclanejamento Do cronograma Vou dar Finalizar Com isso Olha como mudou Minha área de trabalho Antes estava aquele bonequinho Não há pendências Agora não Agora eu tenho Uma pendência De aceitar a programação E tenho uma pendência De registrar a execução Essa pendência De aceitar a programação É referente Aquela revisão Do projeto preliminar E essa De registrar a execução É referente Ao projeto preliminar A confecção dele Para eu saber detalhes Eu clico aqui No executar Esse era a confecção Ele é da fase Contratação De limitação Do escopo De contato De registrar Exitos É a tarefa Para já terminar Está prevista No período Fui fácil Para o dia Eu não estou E atrás E por que ela não Veio para a aceitação Para mim Ela já está direto Para eu registrar A execução Voltando aqui Para o área de trabalho Porque como eu sou O líder Do projeto E eu mesmo Sendo cronograma Não teria lógica Que eu tivesse Que fazer a aceitação Da tarefa Que eu mesmo criei Então ela já veio direto Para registrar a execução E por que eu aceitar A programação Dessa tarefa De cima Porque essa tarefa É referente Aquela tarefa De grupo Ó tem os dois bonequinhos E a tarefa De revisão Do projeto preliminar Então essa tarefa Ou eu aceito Ou o Olívio É por isso que ela ainda Está em aceitação Eu vou alternar um pouquinho No login do Olívio Para vocês verem Como que ficou A área de trabalho dele Se estiver muito rápido Vocês quiserem que Pause um pouquinho Então eu vou entrar Com o login do Olívio No login do Olívio Eu tenho Aquela tarefa De estimativa Que a gente falou Colocou para ele No lado do início E essa tarefa De grupo também Do projeto preliminar Então essa de grupo De revisão Do projeto preliminar Eu vou dizer Que o Olívio Que vai aceitar Então ele vai confirmar Eu estou livre Nesse período Eu vou fazer o aceite Quando ele confirmou Apareceu para ele Aqui embaixo A tarefa agora Para me registrar A execução Dessa tarefa E ele ainda tem Que aceitar a programação Daquela tarefa De estimativa Vou deixar sem O aceite dele E vou alternar De novo Para o meu usuário Para vocês verem Como que ficou A minha área de trabalho Agora Se aquela tarefa De revisão Do projeto preliminar Era em grupo E o Olívio Afecou Quer dizer que agora Ela não vai existir Mais para mim Então isso Que é aquela parte Do ouvirante Que falava da apresentação Que é o controle De aceitação Dos recursos Em relação às tarefas Então agora Eu vou voltar Para o meu login E subiu Aquela minha tarefa Que eu tinha de aceitação Aquela tarefa Já foi para o livro Agora ela não aparece Mais para mim Então eu vou agora Registrar a execução Desse projeto preliminar Aqui eu poderia gerar Alguma ocorrência Não está aparecendo? Ah, tá Não está dando para ouvir Aqui, está melhor? Aqui eu já estou gripada Ainda falando longe E nem ninguém vai ouvir nada O registrar a execução Eu posso durante a execução Registrar uma ocorrência Algum problema Alguma dúvida Para o meu líder Estar avaliando Ou eu posso simplesmente Gerar a execução A minha execução O que que é? Se eu já tenho Uma tarefa pré-definida Eu vou dizer Ah, nessa data Quantas horas eu trabalhei? Ah, eu trabalhei Três horas Nesse projeto preliminar Nesse dia Então eu registro As três horas Não preciso pôr observação Só se eu quiser Essa observação É para o meu consumo Para o consumo próprio Para eu registrar Em que parte Que eu parei Do artefato Porque para o faturamento E para o líder O que interessa É que o artefato Era o projeto preliminar Mas eu posso aqui Posso aqui Na observação Colocar Parei Trabalhando Na caracterização Da demanda Do projeto preliminar Mas para nós Lá não é obrigatório Esse preenchimento A maioria das pessoas Preenche Para poder lembrar No outro dia Onde que parou Do artefato E se concluir a execução Eu não preciso Clicar Porque eu não terminei ainda Eu comecei a trabalhar No dia 13 Mas eu ainda vou trabalhar Vários dias Nesse levantamento Nesse projeto Nesse artefato Projeto preliminar Então eu posso voltar Para a minha área De trabalho Posso fazer Qualquer outra atividade E essa tarefa Vai continuar Para mim aqui Só que ela vai continuar Já com o registro De execução Realizado Eu posso amanhã Voltar A continuar Trabalhando nela E só A hora que eu terminar Que eu concluo A execução Aquela tarefa Que ficou Para o meu livro De estimativa Eu como líder Do projeto Eu posso querer Replanejar E colocar Para mim novamente Porque o livro Não vai ter tempo Ele aceitou a tarefa Mas ele Teve uma emergência Médica Por exemplo Eu posso vir aqui Nessa estimativa Que está em contratação Ele ainda nem deu o aceite Posso vir aqui E trocar Falar Não, não é mais o livro Que vai fazer Essa tarefa Vai voltar para mim Ele impede Uma justificativa Quando eu faço isso Então eu posso Estar colocando lá Que é Recursos Problema de saúde Problema de saúde É ruim Problema de saúde Do recurso Tinha que ter colocado Que ele ganhou Na mega cena Saiu da empresa Está feliz da vida Quando eu faço isso Volto para rascunho O meu planejamento Ou seja O livro Continua enxergando Essa tarefa Na área dele Porque eu estou Em rascunho Só quando eu finalizo É que eu estou Efetivando Essa minha alteração Com isso Vamos dar uma olhada Lá com o que ficou A área do livro Agora Deixa eu só voltar aqui Que eu não sei Se ele efetivou Corretamente Ah não Eu não finalizei Perdão Eu tenho que voltar Tem que finalizar O planejamento aqui Agora apareceu Duas tarefas Para mim Eu tinha já O projeto preliminar E a estimativa Que antes Estava com o Olívio Então o projeto Preliminar Eu vou concluir Com isso Essa tarefa Está fechada Terminei E tenho só A estimativa Para fazer Por enquanto Agora Eu vou Entrar lá No login Do Olívio Para fazer a revisão Vou fazer a revisão Do projeto preliminar E vou registrar Uma ocorrência Só que Para não confundir Muito vocês Vamos fechar Toda minha área De trabalho Tudo que eu tinha que fazer Eu vou registrar E vou concluir Então eu Como recurso Daniel Trabalhei Duas horas Aqui na estimativa Concluí E fechei O trabalho Com isso Eu volto Para o cenário Feliz Que é Bem Uma pendência Isso não dura Muito Normalmente Agora Vou voltar Para o login Do Olívio Para fazer a revisão Do projeto Preliminar E registrar Uma ocorrência Para vocês darem Uma olhada No fluxo Da ocorrência Toda essa parte De cronograma Ela acontece Para todas as fases Mas eu vou demonstrar Bem aqui Na contratação E na fase subsequente A gente faz Só um exemplo Para vocês terem Uma ideia Mas o fluxo É o mesmo Agora Vamos voltar Para o login Do outro recurso Ele aqui Vai registrar A execução Da revisão Do projeto Projeto preliminar Ele tem que revisar O artefato Ele achou O problema Então ele vai registrar O problema Aqui Que é uma ocorrência Agora que ele fez A revisão Ele pode Ter achado O problema Da estratégia De desenvolvimento Então ele pede Uma revisão Da estratégia De desenvolvimento Seria a quebra Das iterações E ele levou Duas horas Para fazer Essa revisão Ele tinha previsto Quatro Levou duas Ai eu esqueci De dar o enviar Aqui na ocorrência Perdão Só voltar Aqui Aí Com isso Eu registrei Uma ocorrência Aqui Que está Em avaliação Vamos ver Qual que é O fluxo Dessa ocorrência E O Olívio Registrou Duas horas Agora ele vai Concluir A execução Dele Veja Que ele não Vai conseguir Concluir A execução Vai vir Uma mensagem Aqui em cima Não foi possível Fechar A execução De tarefa Porque existem Ocorrências Ainda não Finalizadas Sempre que eu Abarro Ocorrências Com uma tarefa Essa tarefa Fica presa Ela não consegue Ser finalizada Por que isso? O objetivo De que a ocorrência Seja tratada E a tarefa Revisada Novamente Seja feita Uma revisão Se aquela ocorrência For resolvida mesmo Então agora Eu vou voltar Para a minha área De trabalho E agora Eu vou ver Estou na área Do Olívio Que isso Continua pendente Para ele E agora Com esse warning Aqui Porque ele está Aguardando a resolução De uma ocorrência Agora vamos voltar Para o login Da Daniel Que é líder Do projeto Aqui a gente está fazendo Com dois usuários Quando a gente Dá treinamento Dessa ferramenta A gente faz Com seis usuários Daí fica toda hora Alternando Para o pessoal Ver bem Como que é Controlar vários recursos No meu login Agora Eu como líder Dessa fase Líder Desse projeto Eu tenho que avaliar A ocorrência Então ele vai vir Para mim aqui Que tem uma ocorrência Chamada Revisar estratégia Que foi registrada Pelo Olívio Eu vou avaliar Eu posso indeferir Porque pode ter sido Um engano dele É uma dúvida só Se eu não indeferir Eu vou pôr uma justificativa Posso sanar A dúvida dele Não preciso fazer Nenhuma outra ação Com essa ocorrência Ou eu vou ter que Que é o caso Que acontece mais Que planejar o cronograma Para atender a essa ocorrência A Daniel Que tinha feito Esse artefato Projeto preliminar Possivelmente Vai ter que voltar A mexer nesse artefato Porque ficou com Dados faltando Quando eu salvo Essa avaliação Da ocorrência Ele gera Para a minha área De trabalho O replanejamento De cronograma Nesse replanejamento Eu vou poder Colocar uma nova tarefa Para a Daniel Mexer no projeto preliminar Então eu vou Replanejar O meu cronograma Aqui eu consigo Verificar tudo O que tem De tarefa Até agora Tem duas tarefas Já finalizadas E uma que está Em execução Aqui O que eu vou fazer Eu vou Voltar A mexer Nesse artefato De projeto Preliminar E ele agora Estará atrelado A essa ocorrência Que é esse comentário Que o livro colocou Vou colocar Que ela vai mexer Do dia 16 Ao dia 17 5 horas Às vezes Não precisa nem Ser o recurso Que fez Originalmente Pode ser outro Detalhamento Posso preencher Se quiser Opcional Porque aqui O detalhamento Maior É saber Que esse artefato Voltou para mim E que ele tem Essa ocorrência Atrelada Mas se eu quisesse Poderia pôr Um detalhamento Aqui Nesse caso Vai ser Atendo a ocorrência Algum detalhe a mais Que quem gerou A ocorrência Não colocou Vou incluir Eu vou voltar Aqui para a avaliação Da ocorrência Agora ele me mostra Que essa ocorrência Está sendo atendida Por essa tarefa Vai ser atendida Por essa tarefa Então eu tinha Uma tarefa De Revisão De artefatos Aqui Do projeto Preliminar Que gerou Essa ocorrência Porque estava Com problema A estratégia De desenvolvimento Do artefato E para eu Corrigir esse problema Eu vou gerar Uma outra tarefa Que é A correção Do projeto Preliminar Que está nesse Outro período Então fica tudo Interligado A tarefa Que originou A ocorrência E a tarefa Que vai Solicionar A ocorrência Agora também Eu preciso Finalizar O planejamento Senão a Daniele Não vai enxergar Na área de trabalho Que ela está Com essa pendência Posso ter mais De uma tarefa Para corrigir Uma ocorrência Agora voltou A ter uma tarefa Na minha área De trabalho Que é O projeto Preliminar Novamente Atrelado A essa ocorrência Aqui Então agora Eu sei Que o que eu vou Ter que fazer No projeto Preliminar É resolver Esse probleminha Aqui Vou colocar lá Mais duas horas E vou concluir A execução Veja que ela Estava prevista Por dia 16 Mas ele me deixa Adiantar A execução dela Voltei a não ter pendências Eu como líder De projeto Volte bem Eu vou querer saber Como que estava O cronograma Então vou acompanhar Aqui o projeto Para ver como Estão todas as tarefas Então aqui Ele me mostra Aqui Esse projeto É da área GIC Da diretoria DTI Não tem Subprojetos ainda Ele está em planejamento Inicial E Eu tenho O que aqui Eu tenho Todas as tarefas Que foram feitas Até o momento A estimativa De projeto Que estava Para a DML Estava para o Liv Passou para a DML Por isso eu tenho Histórico De replanejamento Projeto preliminar Que eu fiz originalmente O projeto preliminar Que eu fiz Para atender a ocorrência E a revisão Do projeto preliminar Que o Liv Ainda está fazendo E como ele gerou Ocorrência Ele tem que agora Verificar se a ocorrência Foi atendida Aqui eu consigo Classificar Por tarefa Em contratação E execução Finalizada Ou em atraso Posso acompanhar A tarefa A execução Das tarefas Eu posso ver A execução Por aqui também Aqui eu vejo O que a pessoa Registrou Mas se eu quiser Eu posso Entrar nesse link E tirar o relatório De acompanhamento De execução Esse geralmente Para o final do mês Ou para alguma validação Que eu posso pegar O período Eu vou colocar De 1º de junho A 30 de junho Se ele já foi Transmitido Para o faturamento Se ele foi enviado Ou não Então isso daqui É uma amarração Com o nosso sistema financeiro Ele tem a PC E siga Porque antigamente Era a PC Agora é o siga E o que ficou Para trás Pode ser visualizado Ainda Então acabou Ficando os dois Os dois links Deixa eu ver Se ele vai gerar Aqui Ah Não vai abrir Deixa eu ver se ele abre Direto Olha ele vai abrir Aqui nesse formato A data de previsão A situação da tarefa O esforço previsto Era 40 horas E o realizado Foram só 3 Ele faz relatório Por recurso Ele totaliza Por recurso Daí Conforme as opções Ali do menu Voltando aqui Para a minha área De trabalho Eu também tenho acesso A essa tela De acompanhamento De projetos Que eu entrei Via menu gerencial Pela sala de situação Então eu posso vir aqui No setor GIC Que tem 10 projetos Novos 7 em andamento 21 concluídos Posso clicar aqui Só porque Está demorando Um pouquinho Vai entrar por aqui Está pensando Só porque Daniel Aproveitando Na hora que eu for Alocar um recurso Ele O sistema Auxilia A mostrar Se aquele recurso Já está Já está alocado Se ele tem um calendário Para o recurso Deixa eu mostrar Deixa eu voltar aqui Deixa a pele ali Voltar nessa pergunta tua Hoje a gente tem Um calendário De Ele mostra Quais projetos Que a pessoa está Mas ele não Proíbe Que você Gere a tarefa Para ele Por exemplo Deixa eu entrar aqui Aproveitar que tem Essa tarefa do Olívio Aqui Vou entrar como se Eu fosse editar ela Para replanejar Vou dizer que Vou escolher aqui A Daniel Desculpe Essa aqui Tem uma agendinha Aqui Essa agenda Só que eu não sei Se vai ter Olha Não possui tarefas Não tem tarefa Futura Deixa eu tentar Escolher uma outra Pessoa aqui Que eu sei Que está com Projeto Em andamento Como essa base De produção Às vezes Eu não vou saber Todos os dados Aqui Mas vou tentar Esse rapaz Aqui Que eu acho Que tem Está com Projeto Em andamento Agora Ele mostra Que ele Está disponível Nesse período Verdinho E está ocupado Cinco horas Ocupadas Nesse período Laranja Aqui Então hoje Ele está mostrando Dessa maneira E aqui Você também Tem Deixa eu ver Se ele mostra O período Deixa eu ver Se ele mostra Aqui Para o Ezequiel Ele mostra A agenda Aqui do Ezequiel Não é esse Ezequiel Mas é a mesma coisa É o Ezequiel De baixo Ele mostra Nessa agenda Daí Quais projetos Que ele está Vinculados Então veja Ele está no projeto A B Manutenções Evolutivas Está no sistema De ocorrência Do SAS Ele mostra A agenda toda Do recurso Então ele não Ele permite Maneiras de consultar Mas ele não Não restringe Para você Falar Você está Alocando Duas vezes O recurso Mesmo porque O recurso Recebe para Contratação Então se a pessoa Não tomou Esse cuidado Quando ele receber Ele vai recusar A tarefa Até na próxima De análise Eu faço Uma aceitação Que a pessoa Recusa a tarefa Para vocês verem Ali Daquele calendário Ali Ele tem integração Com o nosso sistema De RH Para mostrar O período de férias Só que agora Eu não sei se eu vou acertar Alguém que esteja em férias Para te mostrar Mas ele tem Mas é naquele mesmo calendário Que mostrou lá As 5 horas disponíveis Ocupadas E o restante disponíveis Ele mostra ali também Férias Só que isso Como está integrado Com o nosso sistema Se vocês forem usar Tem que fazer A adaptação Daí Voltar aqui Para a nossa área De trabalho Estava mostrando aqui Que outra maneira De eu acessar os projetos É por essa sala De situação Ele está um pouquinho Demorado Só para entrar Nessa tela Só um pouquinho Agora eu cliquei Ele demorou um pouco Para entrar Está aguardando Resposta Só um minuto Respondi A dúvida Guilherme Então a partir daqui Eu vejo Os projetos Por situação De tarefas Quantas tarefas Em contratação Execução Atrasada Cancelada Finalizada E o gerenciamento De requisitos Para cada projeto Quais são os requisitos Caso de uso E a rastrabilidade Eu vou mostrar isso Até esse rapaz Ezequiel Aqui que eu citei Vou mostrar o projeto Dele Para você ver Acho que Dá de 10 T2 Essa consulta Ela não fica Para todos os executores Ela só fica Para coordenador de área Direito de área E líderes de projeto Quem é só executor Não acessa Essa tela Que eu estou acessando Da vara Ela está guardando Só um pouquinho Então Guilherme Só me lembra De mostrar A não aceitação Da tarefa Daqui a pouquinho Agora que a gente quer Que vai mais rapidinho Ele demora De aproveitar a tomada Aqui Esse rapaz Que eu mostrei Ezequiel Ele tem um projeto Aqui que é Gestão do SAS Gestão de ocorrência Do SAS Aqui Ele também está Em fase de contratação Então a mesma tela Que eu acessava Por aqui Acompanhimento de projetos É o acesso também Por aqui Então ele está Com o período Esse projeto Está bem atual E aqui Quem fez essa tarefa Foi a Maite Maria Tereza Tem o período O registro de execução Dela Esse registro de execução É real Foi previsto 50 horas Levou a 19 Vou entrar aqui No registro de execução Para vocês darem uma olhada Então o que ela tem aqui Ela tem aqui No dia 26 O que ela trabalhou Ela fez o levantamento E detalhamento Dos requisitos Todos os comentários E os dias E as horas Que o recurso Trabalhou Não teve ocorrência Nenhuma Então só para vocês verem O caso real Porque aqui no nosso Apresentação É tudo fictício Tá Vou dar um voltar aqui Daniel Esses dados Eles vêm do APC Oi? Esses dados de apropriação Vão para o APC Vão para o APC Ou vêm do APC? Não entendi Perdão Eles vão para o APC Ou vêm do APC? Não O APC e o SIGA Que antes era APC Não virou SIGA É o sistema de faturamento Eles vão para o SIGA Porque são as horas Executadas do mês Elas vão para faturamento Então toda segunda-feira O Almirante disponibiliza Via web service Esses dados Ficam disponíveis E o SIGA Que tem a periodicidade É que antes era APC Agora virou SIGA O atual é SIGA Ele que tem a periodicidade De toda segunda-feira Ler-se os web services E carregar o sistema financeiro Então o Almirante Não é ele que carrega Ele só deixa a informação Pronta para consulta Só deixando Fazendo um link aqui Aqui nós temos um sistema O SGI Que é feito para A gente faz a apropriação das horas Então seria o paralelo Com o APC Que é o que agrupa as horas Para faturar É, seria essa a ideia Antigamente O pessoal da Celepar Quando não tinha o Almirante O que eles utilizavam? Eles lançavam direto Nesse APC Ou nesse SIGA Só que o lançamento lá Não é atrelado Com o processo de desenvolvimento O lançamento lá É uma telinha Com o descritivo geral Você não está ligando Essas horas Com o artefato Da metodologia Para poder gerar Uma estatística depois Para ver Aonde que teve mais demora Ele fica Fica um registro De execução Solto Não tem nada a ver Com o processo de desenvolvimento Tanto é que o pessoal Ainda utiliza o SIGA Para Quando tem assembleia Registrar as horas Que ficam lá na assembleia Quando tem alguma reunião Administrativa Registra essas horas Porque essas horas São custo para a empresa Só que nem registra lá Porque elas não fazem parte De nenhum projeto Tá Aqui tem um outro registro Tá Real Eu vou voltar Para mostrar para vocês A parte de requisitos Só que é a partir Do nosso exemplo Primeiro Então Vou sair desse projeto Que é o projeto real Aqui Vamos voltar para o nosso Exemplo lá Então O nosso Apresentação Vamos ver Que eu não lembro mais Aonde que eu parei Então por isso que serve Essa consulta Estão Controlando Meia hora aqui Até falaram Que duas horas Era demais Mas Empolguei aqui Já foi bastante Então Aonde que eu parei Na demonstração Está faltando Essa tarefa Do projeto preliminar Do Olívio Para ser fechada Para que eu possa Considerar Essa minha fase De contratação Finalizada Então Eu vou entrar No login do Olívio Veja que agora Não tem mais Aquele sinalzinho De warning Que tinha antes Por causa da ocorrência Por quê? Porque a minha ocorrência Ela já foi fechada Eu tinha uma tarefa Atrelada a ela E a tarefa Já foi executada Agora o Olívio Pode registrar Mais Uma hora De verificação Ou menos Para verificar Se a ocorrência Está ok E concluir a execução Com isso Ele está sem tarefas Voltando Para o meu login Uma atividade Uma atividade importante Durante a fase De contratação É gerar Estratégia De desenvolvimento Que é As interações Então Na minha fase De contratação Alternando aqui Um pouquinho Para o nosso processo De envolvimento Eu tenho que planejar Os subprojetos Planejar as interações Como que eu faço isso No Almirante Então aqui no Almirante Eu tenho uma função Que vai ocorrer em paralelo Durante esse cronograma De contratação Que é gerir os subprojetos Para gerir os subprojetos Eu tenho que saber Quais requisitos Vão estar em cada um deles E quais casos de uso Então eu vou primeiro aqui Fazer o cadastro Dos meus requisitos Veja que eu não enxergo Todos os projetos Que tem na base de dados Eu só enxergo Os que estão Alocados comigo Eu vou colocar Com requisito 1 E requisito 2 Só para teste Não vou dar o nome certo Aqui não Vou colocar Forter teste Essa tela Ela está sofrendo Adaptações agora Está aumentando um pouquinho Os campos dela Por causa do nosso Projeto de certificação Do MPS-BR Então aqui ela está Muito básica Mas já está sendo alterada Esse requisito Não tem nenhum associado a ele Só vou incluir E vou cadastrar O segundo requisito aqui Agora para esse projeto Estou com dois requisitos cadastrados Para planejar A minha estratégia de desenvolvimento Eu já vou planejar Quantos serviços Eu vou ter Para disponibilizar isso Quais são os meus serviços De sistema Quais são os meus casos de uso Agora ameaço Tudo como casos de uso 1 e 2 Só para não ter que pensar Em algum nome aqui Como é teste Tá? 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 Qual é o requisito Que está vinculado Com esse caso de uso Eu vou dizer Vou cadastrar só um caso de uso 1 e vou dizer Que ele está vinculado Aos dois requisitos Tá? Dois requisitos funcionais Qual que é o ator Um caso de uso Já é suficiente Para poder demonstrar A interação para vocês Eu vou criar um subprojeto aqui Esse subprojeto Como é minha interação Eu posso nomear Como domínio Da minha aplicação Ou entrega Versão 1 Conforme A minha necessidade Aqui eu vou colocar Que seria Minha primeira entrega Que vai estar atendendo Esse filho único aqui Que a gente cadastrou de teste E nessa primeira entrega Eu só vou estar atendendo O requisito 1 Nesse caso de uso O 2 vai ficar para a segunda Eu tenho a possibilidade De fazer isso no almirante Tá? Poderia estar atendendo Os dois também Mas nesse caso Estou atendendo só um deles E vou gerar Uma segunda entrega Que vai atender O segundo requisito Olha Está meio pequena A letra aqui Se eu escrever errado Não liga Que não enxergo muito bem Mesmo de óculos Tá E agora Para a segunda entrega Eu vou estar atendendo O requisito que faltou Que é o requisito 2 Com isso Eu tenho agora Duas entregas Eu passei pelo meu Planejamento inicial E estou com dois subprojetos Agora eu tenho que planejar Todo o cronograma Dos meus subprojetos Para começar O meu desenvolvimento Então agora eu venho Por essa funcionalidade aqui Que é o cronograma Do subprojeto Quando eu vou escolher A primeira entrega Eu vou começar a fazer O cronograma dela O cronograma dela São as fases Do meu processo de desenvolvimento Que estão mapeadas Hoje para o almirante Cada fase Tem um líder Que é a pessoa Que vai cuidar Do cronograma micro Dessa fase Às vezes É a mesma pessoa Que vai estar cuidando De todas as fases Por que a gente separou Esse papel De poder ter Pessoas diferentes Em cada fase Porque tinha fábrica Antes lá da Celepar E daí eu tinha Um líder Na gerência de desenvolvimento E um líder na fábrica Tinha que ter Essas duas pessoas Essa fase Ela vai começar Em julho Posteriormente A minha contratação E vai levar 200 horas Essas horas aqui O ideal É que você não chute Que você faça Uma estimativa Até o sistema Que tem uma tela De estimativa Via OCP E você tira Essa informação De lá Só que Hoje O almirante Não interliga Ele só te dá A informação lá E você Consulta Para digitar Para cá Eu errei aqui Selecionei A data final Do mês 6 Do mês 7 Eu não vou gerar O cronograma Para todas as fases Porque não muda muito Do que a gente fez Lá na fase De contratação É sempre o mesmo esquema De colocar tarefa E alocar os recursos A tarefa Fazer geração De ocorrências Eu só vou demonstrar Com uma tarefa Para demonstrar O que o Glebe Perguntou Sobre a parte De rejeição Pelo recurso Então eu vou incluir Aqui Daniele Oi Você mostrou ali A inclusão De um caso De uso E isso daí Vai gerar Um artefato Sim Correto Tem como Isso daí já tem Uma integração Com o CVS A parte de gestão De configuração Como é que funciona isso? Hoje não Hoje Esse caso de uso Apesar de você Modelar Uma ferramenta De modelagem Eu não sei qual Que vocês usam aqui E está Controlado Por um gerenciador De configuração Aqui no virante Você tem que repetir Só o cadastramento Do caso de uso Hoje não está interligado Até isso gera Um probleminha Para a rastrabilidade final Porque a rastrabilidade Aqui você chega Até o nível Até o MTSDR Ele exige Até o nível de código Até a gente está tendo Essa dificuldade lá agora E aqui ele gera Até o nível Daquela tela Que eu mostrei Na apresentação Que até você saber Que esse requisito Está com essa entrega Essa interação Com esse artefato Caso de uso Com esse artefato Descrição de teste Mas não está Com esse artefato Tarefa de implementação Mas não está Exatamente no código Nessa rastrabilidade Então hoje não Hoje você Mesmo você tendo modelado O teu diagrama de caso de uso Numa ferramenta de modelagem Aqui você tem que Cadastrar os nomes Os casos de uso Para poder fazer o vínculo Com a entrega E previsão Para ser implementado Isso na próxima versão Ou não? Não sei ainda Te dizer Porque a gente está Verificando ainda Como que vai entender Isso no projeto Do IBPS Sim, então Não tenho a previsão Ainda Fiz uma estimativa Das possíveis alterações No almirante Mas ainda a gente Não fechou Então aqui até Eu ia incluir a tarefa Mas tem um detalhe Esse meu primeiro cronograma Do subprojeto Ele é macro Então eu como líder Do projeto Eu vou incluir A fase de análise E a fase de projeto E daí os respectivos Líderes das fases É que vão cuidar Do cronograma micro Então eu vou colocar A fase de projeto Aqui até para o nível Vou dizer que a fase de projeto Vai acontecer lá em agosto Opa Selecionei de novo O dia 30 do 6 Aqui Porque vem por default Calibário Aqui 10 horas Muito pouco Vou alterar aqui E colocar 150 Opa Eu tinha alterado aqui Já estava 150 Isso Faltou Guardando resposta Só um pouquinho Aqui Também Esse cronograma macro Ele está em rascunho Quando eu finalizo Os líderes de fase Que vão visualizar Para fazer a aceitação Da fase Então eu vou finalizar O planejamento E na minha área De trabalho Agora eu tenho disponível Como líder de fase E não como executor O planejamento micro Do cronograma É aqui que eu vou fazer O planejamento Das tarefas Da fase de análise Então aqui Eu vou planejar Uma especificação De caso de uso Nesse caso de uso O que já está atrelado Com esse requisito Então eu vou fazer Só essa Para a gente fechar A apresentação E daí mostra Mais algumas telas Para vocês A tarefa Está começando Em julho Então ela está Agendada Para a fase Em julho Para o dia Primeiro de julho E vai até o dia Sete de julho Também para a BBL Eu vou colocar aqui Para o Olívio Porque senão Ele não vai me dar direito De não aceitar Porque eu mesmo Que estou criando a tarefa Então eu vou pôr para o Olívio Para ele poder recusar a tarefa Que é aquele exemplo Que eu fiquei de mostrar Também poderia vincular As tarefas Com outras Predecessoras O que ele amarra com isso? Que a tarefa Não pode ser finalizada A concluída a execução Enquanto as Predecessoras Não forem Ele faz uma amarração Planejei Está em rascunho Vou finalizar o planejamento Ele pergunta Se eu quero finalizar A etapa análise de requisitos E ele me dá um alerta Ele fala Olha Existem outras etapas Do processo de desenvolvimento Da metodologia Que você não colocou No cronograma Você quer finalizar Esse planejamento Sem essas etapas? Se eu falar que sim Ele só me permite Que inclua tarefas Depois por reclanejamento Mesmo novas tarefas E se eu não fizer nada aqui O que que acontece? Aquela tarefa já foi para o Olívio Mas é Esse planejar o cronograma Fica disponível Para que eu planeje As outras etapas Eu não preciso ficar Pondo justificativa De planejamento Na hora que eu fechei O cronograma Não vou executar Todas as tarefas Da metodologia Ou executei Todas as etapas Previstas na metodologia Eu finalizo Para assumir Essa minha pendência aqui Agora entrando No login do Olívio Como que ele vai receber Essa tarefa De especificação? Então o Olívio aqui Ele tem duas aceitações De programação Por que? Uma ele está com Líder de fase Que eu deixei a fase De projeto Para ele controlar O cronograma micro E a outra Ele é um executor Da especificação No caso de uso 1 Aqui ele vai fazer Aquilo que o Guilherme Tinha perguntado Ele vai recusar Então mesmo que o sistema Não proíba Que eu Aloque muitas atividades Para uma pessoa A pessoa A hora que recebe Fala Ah, mas eu já estou Com 4, 5 pendências Para esse período Então eu vou rejeitar Porque o período Está subdimensionado Ou eu vou aceitar Com o replanejamento Eu posso fazer Esse caso de uso Mas só a partir do dia 10 Que já vou estar Com a minha agenda livre Tá? Então vou dizer aqui Que eu posso Eu posso aceitar Mas só depois Do dia 10 de julho E o período O resto está bom Vou dizer que eu estou Com muitas atividades Antes desse período Com isso Aqui o motivo É Prazo O prazo Para mim Não dá nesse período Ou às vezes Eu estou com férias Agendada E a pessoa Que fez o cronograma Viu lá na agenda Mas passou batido Acabou Passando despercebido Com isso O que vai acontecer Na área de trabalho Do líder Da fase Que fez o cronograma Então na hora Que eu sair daqui Entrar novamente No meu login Vai aparecer Que eu tenho Um replanejamento De tarefa Alguém está solicitando Que eu replaneje Ele vai mostrar aqui Olha O Olívio Pediu esse replanejamento Por que ele pediu Então na hora Que eu entro Aqui vai aparecer Ele sugeriu Pra começar Nessas datas E não Nas datas iniciais E justificou Que ele tinha Muitas atividades Antes desse período O que eu Como líder Posso fazer Posso não escolher O Olívio Escolher outra pessoa Pra fazer Ou posso usar Os dados Que o Olívio Sugeriu E falar Não Posso esperar Até que ele Possa executar Essa tarefa Então eu tenho Essas duas alternativas Eu vou colocar Que eu não posso esperar E que então Eu vou passar A tarefa Para o DMG Quando eu faço Esse replanejamento Ele vai Voltar Para mim Agora E eu é que Vou fazer Essa especificação Eu tirei Essa tarefa Do Olívio E agora Se no caso O Olívio Tivesse aceitado E aconteceu Um acidente Uma emergência médica Ele vai ficar Um mês fora De trabalho Do trabalho Mesmo assim Mesmo sem ter Uma pendência Aqui de replanejamento Eu posso entrar Via menu Na tela Replanejar Cronograma E alterar A pessoa A qualquer momento O que que isso implica? Vou perder Aquilo que a pessoa fez? Não O registro de execução Que ela fez Se mantém No nome dela Mas a partir Daquela data A outra pessoa Que vai estar Registrando execução A rastrabilidade Que a gente não chega A nível de código Vou mostrar Com esse projeto Exemplo Mas ele chega Como eu mostrei No slide Para vocês Nesse nível aqui Eu sei que Para essa entrega Essa interação Primeira entrega Eu tenho o caso De uso 1 Que está atendendo A esse requisito E que na fase De análise Tem essa tarefa Que está em execução Que está em execução Pela Daniel Então aqui eu consigo Saber se o requisito Está atendido Ou não Acompanhando as tarefas Que estão vinculadas A ele Não tem o fluxo De atendimento Do requisito Sozinho Que eu tenho Que preencher manualmente Eu vou observar O que está vinculado A ele Então além De eu ter tarefa Da metodologia De especificação De caso de uso Eu posso ter tarefa De teste Ligado a esse caso de uso E por consequência Ao requisito A segunda entrega Ela está vinculada Ao caso de uso 1 também Só que está atendendo O requisito 2 Que foi aquele exemplo Que eu fiz Daí todas essas telas Você tem link Aqui para ver a tarefa Link para ver o detalhe Do caso de uso Essa para ver a tarefa Eu acabo me deslocando Para aquela tela De histórico De execução de tarefa Voltar aqui Para a área de trabalho Então todo esse Bate bola De contratar tarefa Rejeitar Aceitar E ocorrência Aqui a gente simulou Na contratação E um pouco na análise E se repete Durante todo o ciclo Então não tem Muita novidade mais Aqui eu tenho Ao final do subprojeto Eu posso finalizar O subprojeto Ou eu posso desativar Porque ele Ele tinha Uma questão política Ele foi paralisado Esse designar É responsável Eu sou líder Da fase Mas no período de férias Eu quero deixar Outra pessoa cuidando Do cronograma Então vou lá E designo Esse responsável Para ficar no meu lugar Então o líder de projeto Me passou a fase de análise E eu vou sair de férias Por um período Eu mesmo posso lá E coloco Quem vai ficar no meu lugar Cuidando Só notifico o líder do projeto Ou o próprio líder do projeto Pode vir No repartilhar E trocar o cronograma E trocar o cronograma E trocar a liderança também Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa mais importante Aqui Essa rastrabilidade Que eu enxerguei No meu projeto Você também enxerga Ela via área de trabalho Então os gerentes de área Ou os coordenadores Hoje lá no Celepar Eles podem Inclusive Estar verificando dados Dos projetos Dos colegas Mas é só Executor Só executor Não enxerga isso É só as lideranças Então Tudo eles não podem alterar Mas eles podem consultar Eu posso ver Projetos de todas as áreas lá Mas na hora de De eu fazer alguma coisa Com o cronograma Eu só enxergo O que está Para mim Portanto é que Aqui só aparecem os projetos Que são vinculados Comigo Esse daqui Tá Está aberto Mas não é uma É uma funcionalidade De início Da gerência do portfólio Mas ela não está disponibilizada ainda Acho que ela só apareceu No menu Porque está no meu login Essa administração aqui Também só apareceu No meu login É que às vezes Acontecia O pessoal sai de férias Esquece de designar o responsável E daí o líder Também saiu de férias Às vezes o coordenador Saiu de férias também A gente achou Umas maneiras De o pessoal lá da GIC Poder assim Ah, o pessoal saiu de férias Esqueceu de trocar Nós por aqui Por essa rotina administrativa Trocamos a pessoa Para a pessoa poder Tocar o cronograma A partir dali Acho que de minha parte A apresentação O resto Tudo que eu for falar mais A gente vai se repetir Porque as tarefas Acontecem nesse mesmo ciclo Não sei se tem mais alguma pergunta Eu posso deixar disponível Até o roteiro de treinamento Com vocês Para vocês darem uma olhadinha Daniele Não ficou Não ficou muito claro Não, eu só queria colocar Que não ficou muito claro A nível do almirante Não sei se vocês têm essa necessidade De estabelecer A nível de projeto O caminho crítico Ou estabelecer Marcos Não sei como que Isso funciona Dentro da própria metodologia Da celepar Então, só se pudesse Fazer uma passagem Como que você Recupera Abstrair esse tipo de informação A partir do almirante Ou como que funciona A nível da celepar Maurício Para nós, hoje Pelo almirante Que os marcos Seriam as entregas Os subprojetos Então, daí Esse acompanhamento Dos marcos Se daria por essa Visualização Tanto lá pela sala De situação Quanto por aqui Na situação Dessas suas entregas Em que período Que elas devem acontecer Quem é o líder E o status Se elas são novas Novas Se ela está em execução Se ela está finalizada Os marcos Para nós São Divulgados Dessa maneira Aqui Até quando você entra Caminho crítico Hoje a gente não tem A gente tem um gráfico Gigante aqui Mas ele não está Muito Bonito Assim O layout dele Mas ele tem aqui Um Para te mostrar um pouquinho Como que ele seria Mas os marcos Para nós Seriam Dentro de cada Cada projeto As entregas As interações Não sei se isso Não sei se isso está de acordo Com vocês Para nós O planejamento Das interações Se o pessoal tem um desenvolvimento Que não vai ser interativo Incremental Eles vão ter uma única interação Mas sempre vai ter que fazer via interação Você tinha mencionado também Sobre a configuração da metodologia Isso Que hoje Nome de etapas Onde que daria para fazer isso Aí dentro Quando eu cadastro o projeto aqui Ele me pergunta qual a versão da metodologia que eu vou usar Se eu vou usar A gente tem uma caracterização de etapas, atividades e fases Para mainframe Por causa dos artefatos Que mudam um pouquinho Que mudam E para a metodologia orientada a objetos 1.5 Que antes era 1.0 Agora 1.5 A 1.5 Ela segue essa nomenclatura Que está descrita aqui no site Hoje a gente tem isso tudo Via tabelas de domínio Só que a gente não tem as interfaces administrativas Para cadastrar Realmente por ser um sistema interno Falta tempo sempre A gente faz via script de banco Mas está tudo separadinho E tem a tabela de versão da metodologia Vinculada com a sua fase Sua etapa, sua atividade E se você está no meio de um projeto Usando a versão 1.5 E a gente lança a versão 2 O teu superprojeto Tua interação Que está no 1.5 Finaliza-se no 1.5 Mas eu posso ter a segunda interação Usando a nova metodologia Ele permite essa performance Para quando muda A versão Porque às vezes tem projetos muito longos Que vão durar um ano Um ano e meio E daí As outras interações Já querem se adequar Aos novos artefatos Então isso a gente permite Só que essa configuração De qual é a versão Quais são as etapas Atividades A gente tem que fazer via script de banco Hoje eu não tenho tela Por falta de tempo Para desenvolver mesmo Para ser um sistema interno Mas poderia ter as telas criadas As interfaces criadas Ela tem o registro Ela tem o registro do NPI Mas agora eu não me lembro Se já está finalizado Ela é Também é o mesmo Sentinela também De código EGPL E o Almirante Também seria Só que a gente tem O único problema Que a gente tem Essas integrações De ter o webservice Que o sistema financeiro lê Que provavelmente Daí tem que alterar O código Aqui quando eu vou criar um projeto Eu tenho aqui a área A área do sistema financeiro Qual que é o cronograma Que vai faturar Qual que é aquele item Que vai faturar Então eu leio o webservice Do Siga Para poder fazer essa conexão Então possivelmente Tem que retirar isso do código Essa foi uma integração Que a gente não conseguiu não fazer Agora eu mandar as informações Para o sistema financeiro Tirando essa integração De ter esse código aqui Cada tarefa Está vinculada com esse código Que está no projeto Tirando essa integração É disponibilizar via webservice Eu só não sei dizer O status que está Do registro Foi feito Eu sei que o registro O ENPI foi feito Mas é o jurídico Que mantém Eu não sei Se já finalizou Ou não finalizou Não sei dizer Mais algum questionamento Não sei se eu não extrapolei o horário Mas Mas foi bastante tempo Perguntas do pessoal externo Vocês não conseguem capturarem Até na apresentação Eu tenho Deixa eu alternar aqui para ela Eu tenho o último slide Aqui com Com o e-mail Meu e-mail Do Olívio Que eu até usei o login dele Na apresentação Porque ele é o analista Que desenvolve Almirante E o Marcos Querello Que é outro colega Que ajuda nos treinamentos E é analista de negócio Se alguém tiver alguma dúvida Alguma coisa E queira Passar alguma pergunta Por e-mail Também pode passar De fixo Obrigada a vocês Nossos agradecimentos A Daniela Maia Da Cerepar E agradecemos também Ao pessoal que nos acompanhou Pelo serviço De vídeo streaming E presencialmente Muito obrigado a todos E uma boa noite Tchau